Como é que se chama a cantiga? Mãe Solteira Mãe Solteira e Ágata 16 anos, primeiras ilusões Primeiro homem, entrega de emoções Muita conversa, muitas juras de amor E na conversa dá-se a primeira flor Dei sem medo, pois nele confiei E num momento, tudo lhe entreguei Como num sonho, assim me deixei ir Só que a verdade ainda estava pra vir Um mês passado e de olhos a brilhar A novidade corri para lhe dar Acontecer o melhor que o amor tem Para além de esposa, também ia ser mãe Mas de repente o brilho esmoreceu Assim que ouvi a resposta que ele deu Quem foi que disse que me quero casar Ainda para mais, com filhos para criar Sou mãe solteira Sou mãe solteira, mas já não sinto dor Na minha vida nasceu algo melhor Esta criança me fez compreender A verdadeira razão do meu viver Sou mãe solteira, mas não me sinto só E não preciso que de mim tenha um dor Tenho meu filho, não quero mais ninguém Mesmo solteira, não deixo de ser mãe Não me arrepento de ter feito o que fiz Fiquei sozinha, mas muito mais feliz Pois mais depressa eu me tornei mulher Esta criança ajudou-me a crescer E quando um dia ela quiser saber Quem é o pai, por certo vou dizer Não censuro se ele lhe perdoar Mesmo sabendo que não a quis criar Sou mãe solteira, mas já não sinto dor Na minha vida nasceu algo melhor Esta criança me fez compreender A verdadeira razão do meu viver Sou mãe solteira, mas já não sinto dor Sou mãe solteira, mas já não sinto dor E não preciso que de mim tenha um dor Tenho meu filho, não quero mais ninguém Mesmo solteira, não deixo de ser mãe Sou mãe solteira, mas já não sinto dor 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 Tenho meu filho, não quero mais ninguém Mesmo solteira, não deixo de ser mãe Sou mãe solteira E não preciso que de mim tenham dó Tenho meu filho, não quero mais ninguém Mesmo solteira, não deixo de ser mãe Não percam o nosso regresso Não percam o nosso regresso Com a grande concorrente da Agatha A cantora Safira Até já